Fala galera, bem-vindos a mais um Danilo Responde e como sempre eu estou aqui para responder as perguntas que vocês me fizeram tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, enfim, nas outras redes sociais e também no Telegram. Se você não participa da minha comunidade no Telegram é só acessar através do link que está aqui na descrição. Então vamos lá para mais um Danilo Responde. Vamos à primeira pergunta, que é do Albertson Queiroz Silva. Muito bom. Pergunta. Como manter a motivação quando estamos estudando matérias da música em que a percepção da evolução é muito lenta? Por exemplo, o estudo de percepção de harmonia, aplicação com fluidez das escalas e arpejos que temos, já temos decorado até do avesso. Bom, é uma pergunta um pouco longa, mas deixa eu falar da principal pergunta aqui que talvez seja de como manter a motivação de quando estamos estudando. alguns resultados de muitos exercícios, eu diria da maioria, que você só consegue perceber de forma explícita com o passar do tempo. E às vezes no processo desse estudo bate sim o desânimo, eu não sou de ferro, isso também acontece comigo. Porém, você tem que focar, é o que eu faço, no resultado. Você tem que lembrar todo o tempo de onde você quer chegar. E lembrando o resultado, mentalizando o resultado, talvez você consiga tirar força e animação, ímpeto para continuar estudando. Se você ficar apenas preso ao resultado diário, talvez você de fato desista e até se desanime. Mas se você mentalizar o resultado que aquele exercício feito todos os dias, diariamente, dia e noite, te trará com o passar do tempo, talvez você consiga motivação para estudar. Então, a minha dica é foque no resultado e não apenas no processo, ou pelo menos não no resultado imediato, mas foque no resultado a longo prazo. Vamos para a segunda pergunta. Suami Brandão, muito show. Lá vai minha pergunta. Como você estudou arranjo e quais materiais você indica para estudar? Valeu, Suami, pela pergunta. A resposta é que eu nunca estudei arranjo de uma forma acadêmica, formal. Inclusive, eu indico, pode parecer até contraditório, mas eu indico que você estude, que você pesquise. Porém, o fato de eu não estudar de uma forma mais formal, acadêmica, não significa que eu nunca tenha estudado arranjo. A minha forma de assimilação de arranjo foi, na verdade, analisando o arranjo de aprontos da maioria dos músicos e arranjadores com que eu trabalhava. Eu quero citar aqui, por exemplo, alguém que foi e ainda é a sua obra, é muito influente para mim ainda, que é o Serginho Tromboni, o grande arranjador que nos deixou há pouco tempo. Então, eu lembro de algumas gravações que eu fiz com o Serginho, que eu sempre pedia para olhar a grade. E na grade que eu olhava dele, eu sempre analisava as formas que ele escrevia, que ele distribuía para os instrumentos, as harmonias, os clusters, os vozes que ele usava. Então, eu assimilava a forma com que ele escrevia, tentava alincar com o som que soava, que estava sendo produzido, gravado naquele momento. E, em algum momento posterior, eu tentava incorporar aquele tipo de técnica, aquele tipo de dica que ele usava dentro do meu arranjo. Então, foi basicamente isso, analisando o arranjo de outras pessoas e tentando incorporar aquele tipo de técnica dentro do meu arranjo. Também transcrevi muita coisa, perguntava muita coisa aos músicos, principalmente de tessitura e região de instrumento. Por exemplo, eu chegava para um trompetista e falava cara, esse tipo de frase aqui é fácil para o trompete ou não é? Até que região eu posso escrever? Até que nota é confortável para vocês tocarem? Qual nota fica difícil? Perguntava a mesma coisa para o trombonista e para músicos de outros instrumentos. Isso se tratando de arranjos para sopros. Já instrumento de base, eu sempre fui um pouco curioso. Então, como eu tocava um pouquinho de cada instrumento, eu não sou muito instrumentista, é só por diversão. Algumas pessoas perguntam. Danilo, você é muito instrumentista? Não, gente. Eu só toco saxofone e estou devendo muita coisa ainda. Mas, como eu sempre gostei de fotocar, de aprender uma coisa aqui e outra ali, eu acabei entendendo um pouco da mecânica do instrumento. Quando você entende um pouco da mecânica do instrumento, você consegue escrever com mais facilidade, até um pouco mais de propriedade. Porque você sabe coisas que soam e que não soam naquele determinado instrumento. Então, resumindo a minha resposta, eu nunca estudei arranjo de uma forma acadêmica, formal, mas sempre estou perguntando aos amigos arranjadores, pesquisando na internet, dicas para arranjo. Vamos para mais uma pergunta. E quem pergunta é o Silvio Luciano. Um abraço, Silvio. Pergunta. Na técnica do vibrato, você utiliza o vibrato maxilar para as notas graves e médias e vibrato diafragmático para as notas agudas? Então, eu só uso o vibrato da garganta e um pouco do maxilar. Eu nunca uso do diafragma. Pelo menos no saxofone, eu não uso o vibrato assim. Eu prefiro usar dessa forma. Bom, o que seria o vibrato da garganta junto com o maxilar? É basicamente você abaixar a afinação como se estivesse fazendo um tipo de bend, né? E você consegue isso com a dilatação da garganta. Por exemplo, você pode pegar o tudé do instrumento e tocar uma nota. E abaixar a afinação dessa nota com a abertura da garganta. Ao abrir a garganta, naturalmente, o seu queixo vai um pouquinho para trás, entendeu? Então, é esse leve movimento que o maxilar vai fazer. Eu não sei se vocês conseguem ver daí. Vou tentar tocar lateralmente. É um movimento muito sutil. Não sei se você consegue perceber pelo vídeo. Mas é basicamente o que eu faço. Então, eu fico praticando isso. E com o passar do tempo, você vai diminuindo a diferença, o intervalo de afinação. E vai aumentando a velocidade desses bends, né? Até ficar algo mais sutil e virar um vibrato. No sax, fica dessa forma. É basicamente assim que eu faço o vibrato. Próxima pergunta. Flávia Gaia. Professor, por que quando eu toco e gravo no celular, parece que a afinação está baixa? Bom, talvez você esteja gravando, de fato, com afinação baixa e não percebe. Muitas das vezes, a gente grava ou na hora de tocar, a gente tem uma percepção. E quando a gente ouve apenas o que estamos tocando, ou já tocamos através de uma gravação, que a gente vai começar a assimilar alguns detalhes que, quando estávamos tocando, não conseguimos assimilar. Então, talvez seja isso. Na hora de tocar, você não esteja prestando tanta atenção na sua afinação. E depois, você só está ouvindo, a sua atenção está toda voltada para a audição, né? Então, é só subir um pouquinho de afinação que talvez melhore. Obrigado pela pergunta. Próxima pergunta é do Gustavo Borges. Muito bom vídeo, Danilo. Gostaria que falasse um pouco sobre interpretação e citasse alguns exercícios para o aprimoramento do assunto. Interpretação também é um assunto muito vasto, que existem muitas dicas a serem dadas e muitos detalhes a serem comentados. Eu posso falar de alguns aqui. Por exemplo, a pojetura. A pojetura é algo que te ajuda a interpretar melhor a melodia, embelezar a melodia. Agora, é interessante que você não use a pojetura ou qualquer outro tipo de recurso demasiadamente, né? Porque pode ficar chato, pode ficar caricato. Uma melodia simples, bonita, talvez, com excesso de pojetura, fica muito estranha. Por exemplo. Agora, essa mesma melodia com muita pojetura. Tá vendo como fica caricato? Então, é bom que você use alguns recursos, né? Vibrato, pojetura, enfim. Tem scoop, band, enfim. Tem muitas coisas a serem usadas. Porém, tudo na dosagem certa. Vou fazer a mesma melodia, talvez, usando um pouco menos de pojetura. Então, a dosagem certa dos recursos te ajudam a ter uma melhor interpretação. E é óbvio que cada estilo vai te exigir certos tipos de interpretações. Então, existem estilos que cabem mais a pojeturas, outros menos. Existem estilos que cabem mais vibrato, outros menos, enfim. Acho que a grande dica é você observar, entender o estilo, pesquisar músicos que são referência daquele estilo, né? E perceber, tentar fazer igual, no sentido de usar as mesmas técnicas. Não de exatamente copiar aquele músico. Se bem que, para um iniciante, é bom você ter alguém como referência. Mas, pesquise sobre o estilo e veja quais são as ferramentas que são cabíveis em tal estilo. A pergunta agora é do Bruno Carvalho. Excelente, Danilo. Vai para o Telegram, é muito melhor. E o canal Qual é o Tom? Não vai ter mais? Um abraço. Bom, Bruno, já estou no Telegram. O link, inclusive, está aqui na descrição desse vídeo. É só clicar que você vai cair direto lá na comunidade do Telegram. Quanto ao canal Qual é o Tom, eu sempre penso em voltar. Inclusive, sem postar vídeos há alguns anos. Esse canal tem quase o mesmo número de inscritos desse canal do qual você está assistindo esse vídeo aqui. Então, penso sim em voltar. Mas, às vezes, os afazeres do dia a dia acabam me fazendo procrastinar a volta a esse canal. Mas eu penso, em qualquer momento, voltar, fazer vídeo, produzir vídeo para esse canal. Eu acho que é válido nós falarmos sobre música dentro do contexto da igreja. Também falar sobre espiritualidade. Tem algumas pregações minhas lá. Para quem não conhece, procura aqui qual é o Tom e se inscreve lá. Qualquer hora, eu volto. Próxima pergunta do Johan Kiske. Acho que é isso. Então é isso, galera. Muito obrigado pela pergunta de vocês. Fiquem ligados nas dicas que eu estou postando aqui no YouTube, no meu Instagram. Se você não me segue, vá lá na minha fanpage no Facebook também, Danilo Sina. Eu tenho respondido muitas perguntas que me fazem aqui no Danilo Responde. E se você quiser ter a sua pergunta respondida, é só deixar nos comentários desse vídeo, que no próximo vídeo eu vou tentar responder todas as perguntas. Te convido a participar também do nosso grupo no Telegram. Eu tenho colocado dicas semanais lá. Vai ser muito bom ter você com a gente. Até o próximo vídeo. Um abraço.